Chaves está de volta, mas de um jeito diferente do que você imagina. Um dos seriados mais amados do Brasil, o programa mexicano, acaba de ganhar uma versão brasileira que consiste em uma série de esquetes originais do programa e interpretados por atores aqui mesmo, ela é vinculada em comerciais da TV como parte de uma campanha de marketing da marca de detergente IP. Os vídeos foram gravados no começo desse mês em São Paulo e irão ao ar ainda esse mês mesmo, em julho, protagonizados por personagens clássicos do show como o próprio Chaves, Dona Florinda, Sil Madruga, Chiquinha e Kiko. Criada com o aval da família de Roberto Gomes Bolhanios, que foi bastante criteriosa, por sinal, na escolha dos atores, a versão brasileira de Chaves recriou os principais cenários da atração, locais que incluem a Casa do São Madruga, o restaurante da Dona Florinda e, claro, a própria vila do Chaves. Segundo o colunista Gabriel Perlini, da revista Contigo, que visitou o set de gravações dos comerciais, ele disse que, por se tratar de uma obra muito popular, que faz parte do imaginário dos brasileiros, então, a fidelidade na propriedade intelectual de Chaves, ela foi tratada com muito rigor e inúmeros detalhes da produção foram submetidos à aprovação do grupo de espírito. E, galera, nos comerciais protagonizados pela turma do Chaves, os personagens aparecem como divulgadores da promoção IP de milhões. Essa promoção aí que vai sortear R$ 50 mil a cada 10 minutos, ao longo de 3 meses, e também vai sortear um prêmio de 1 milhão e 3 carros zero quilômetro. Bom, e para inserir aí os personagens do Chaves nesse contexto, a equipe do comercial decidiu, então, colocar os personagens ali como clientes da marca, que estão disputando aí os prêmios e sonhando com tudo que eles podem fazer, caso ganhe aí essa bolada. Então, vai desde a vontade de ser uma droga de pagar os aluguéis atrasados, e também tem o desejo do Chaves de comprar aí um monte de sanduíche de presunto, Chaves com certeza vai querer comprar sanduíche de presunto. Pessoal, lançado então pela Televisa, no começo da década de 70, o Chaves é até hoje um dos programas mais populares da televisão brasileira. Ele foi roteirizado, dirigido e estrelado por Roberto Gomes Bolhanes. O título ele acaba de completar 40 anos de exibição aqui no nosso país, galera. Bom, e você, gostou de saber que vai ter uma nova versão de Chaves? Apesar de ser dessa maneira, né? Formato ali de sketch, ou seja, são vídeos curtos que vão passar nos comerciais ali da CBT e tal, né? Lembrando que mais uma vez vai passar, vai ao ar ainda esse mês e vai ficar aí por três meses. E, galera, muita gente pode torcer o nariz, né? Porque, em primeiro lugar, não adianta. Nada, ninguém, não tem como substituir essa obra original com os atores originais, né? Isso aí a gente sabe que é inegável. Porém, galera, vamos ver pelo lado bom. Vamos ver pelo copo meio cheio. É sempre bom estar falando de Chaves, né? De alguma forma, está trazendo de volta esses personagens tão queridos e tão amados pela gente aí, né? Principalmente quem assistiu ele na infância. Apesar que o Chaves vai de geração para geração, né? Mas, assim, mais aquelas pessoas que assistiram mesmo ali na infância. Então, tem aquele lado afetuoso ali e aquele apego. Bom, mas isso ajuda. Porque o Grupo Televisa, né, está aí numa briga na justiça com a família do Bolianos, né? Ainda está nessa briga aí, nesse embrólio todo. E, por enquanto, então, infelizmente, não temos o Chaves, o Chapolin, de volta de forma oficial. Estão na briga, né? A gente sempre fica na esperança do retorno aí, né? Mas, galera, isso também pode ajudar ali de forma indireta, né? Dar reforçada, falar, pô, Televisa, alivia aí, né? Pô, vamos entrar logo no acordo aqui e tal, para acabar com essa história. Colocar de volta aí para o público mundial, né? Porque, pô, não dá para ficar sem Chaves e Chapolin, né? Então, e é uma forma também, olha só o cuidado que a produção, né, dessas skates aí está tendo. Vai trazer dubladores originais, né? Ou seja, então, não é como você vai ver ali, claro, você vai ver uma pessoa de cosplay, né? Vai ver uma pessoa de cosplay interpretando, né? Imitando os personagens que a gente está acostumado, porém, né? Para dar um alívio ali, de certa forma, vai ter a dublagem original, aquela que você está acostumado a assistir lá no SBT, né? Eles não divulgaram quem vai vir para dublar ainda, mas provavelmente, galera, vai estar ali, se não todos, quase todos ali, né? Os dubladores, então, você vai ouvir ali as vozinhas, né? E, às vezes, com essa dublagem, você não vai nem estar ligando muito para o que está ali, né? Para os atores, ah, está ruim para caramba isso aí, não, não. Bom, enfim, eu acho uma coisa boa, foi interessante, né? Trazer de volta aí e estar com todo o apoio da família Bolianos, né? E vamos ver, vamos ver, será que mais para frente aí, no futuro próximo, em 2025, teremos aí o nosso seriado Chaves de Volta e o Chapolin também, né, galera? Não podemos esquecer o Chapolin, né, galera? Bom, qual o preferido para você, Chaves ou Chapolin? Pô, essa pergunta é... Essa pergunta é meio maldosa, né, galera? Mas, enfim, comenta aí. Bom, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fui, e fui. E aí Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto